E um homem acabou morrendo nesse fim de semana em uma prainha aqui na região noroeste do estado após se afogar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, um homem identificado apenas com as iniciais AC de 30 anos, ele era morador de Apucarana, estava banhando ali na prainha Santa Rita, que fica próximo aqui ao município de Porto Rico, quando tudo aconteceu. Ele chegou a ser socorrido por pessoas ali no local que acabaram encaminhando ele ao hospital, mas, neste encaminhamento, o homem não resistiu e acabou morrendo. A nossa equipe conversou com o Tenente Kamey, que é responsável pela comunicação do nono subgrupamento de bombeiros independentes, que traz mais detalhes sobre os cuidados, principalmente que você banhista tem que ter ao procurar as prainhas da região nesse fim de ano. Vamos conferir. Os nossos guarda-vidas são muito importantes para a prevenção aquática, então eles estão capacitados para saber quais são os locais de perigo para os banhistas, para, se precisar fazer algum eventual salvamento, eles estarem todos capacitados. Só que, neste fim de semana em específico, até o início da nossa operação verão, que a gente prevê que seja no dia 16 de dezembro, a gente não vai estar presente nas prainhas aqui do Porto Rico, do Porto São José e do Porto Maringá, como a gente vem fazendo nos últimos feriados. Então, qual que é a nossa orientação nesses períodos que o nosso pessoal não está lá? Que as pessoas tenham consciência de estar utilizando a bebida alcoólica somente se for fazer de maneira consciente, então não misturar a bebida alcoólica com a diversão na água. Se você quer fazer a injeção de bebida, pode, mas fique ali na areia, não queira se aventurar muito para dentro do rio, não pular em locais que você não conhece o fundo. A gente sempre tem uma máxima ali de uma altura razoável para a pessoa estar entrando no rio, que seria mais ou menos na altura do umbigo. Então, se tiver criança também, prestar muita atenção, as crianças sempre com materiais flutuantes, como boias ali no braço, ou aquele colete de boia que a gente recomenda mais. E muito cuidado com o rio em específico, né? Não querer pular ali no meio do rio para se refrescar, se você não sabe nadar principalmente. E em casos de pessoas que estejam se afogando, a gente sempre orienta de, se a pessoa, se você que está vendo alguém se afogando, souber nadar, sempre primeiro entregar o material flutuante para a pessoa e depois tentar puxar, não tentar salvar a pessoa, porque o primeiro instinto da pessoa que está se afogando é empurrar a pessoa para baixo e, como acontece muito, das duas pessoas acabarem se afogando e virar mais uma vítima. Então, entrega o material flutuante, uma boia, alguma coisa, e puxa a pessoa para um local seguro.